InovaCast, o podcast do Sebrae InovaDigital. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso InovaCast. Em um mundo hiperconectado, onde, parece, as pessoas têm cada vez menos tempo para se aprofundar em determinados temas diante da grande oferta de conteúdos, como podemos nos comunicar melhor com nossos clientes, vender com eficiência nossos produtos e serviços? Bem, são perguntas que vão movimentar a edição deste ano do Sebrae InovaDigital, que está chegando entre os próximos dias 23 e 25. Neste InovaCast, estamos destacando os três grandes pilares do evento. Já falamos de hiperconectividade, dos seus impactos e desafios. E hoje, vamos conversar sobre um outro grande tema, comunicação e liderança. Dia 24, a partir das 7 da noite, teremos duas palestras complementares. Comunicação e liderança digital, nos tempos da hashtag, com Maite Carvalho. E como o neuromarketing explica a comunicação na era digital, com Tim Ash. Sobre o evento, conversamos com o gerente de comunicação do Sebrae DF, Paulo Guzmão. Ele falou das expectativas e, claro, do currículo dos palestrantes. Vamos acompanhar. Paulo Guzmão, bem-vindo, tudo bem? Bem, obrigado, Estevão. Tudo bem? Agora, melhor ainda, falando com você, meu amigo. Pois é, e os temas desses nossos InovaCasts estão muito interessantes, porque nós começamos abordando a hiperconectividade e hoje vamos falar de comunicação e liderança, e que se encaixa como uma luva nas próprias tarefas que você desempenha no Sebrae. Você é líder do setor de comunicação e entende como ninguém de comunicação. Paulo, me fala um pouquinho das expectativas para esse tema. Como você espera que comunicação e liderança possam ser abordados nesse InovaDigital? Eu acho, bom, em primeiro lugar, muito obrigado por falar dessa questão de liderança e comunicação, porque eu acho que seria legal começar abordando isso com uma coisa, uma peculiaridade. Todo mundo pensa que liderança está ligada à chefia, e na verdade não. Liderança está ligada à vanguarda, está ligada à inovação, que é um tema do Inova. Então, por exemplo, aqui eu estou o chefe da comunicação, mas eu tenho vários líderes, cada um na sua área, cada um com a sua expertise, cada um com a sua capacidade de propor inovação. Então, eu acho que liderança é essa coisa. É aquele olharzinho na frente, estar na frente em alguma coisa. E aí a gente trabalha com vários líderes. Então, é bom primeiro destacar isso. Liderança é uma coisa, a chefia é outra. A chefia é ocasional. A liderança, os caras têm isso dentro do sangue. E a comunicação mesmo. A comunicação permeia a humanidade. A comunicação, eu acho que é o que forma, é um dos alicerces da sociedade. E quando você tem um evento como Inova, e eu sou muito suspeito para falar do Inova, porque eu sou apaixonado pelo evento, para mim é o maior evento, decididamente, o maior evento de empreendedorismo, comunicação digital e marketing, como esse, do Distrito Federal, e com certeza um dos maiores do Brasil. É a terceira edição dele. Quando você fala de comunicação, voltada para esses empreendedores, voltados para quem quer ser um empreendedor, é exatamente essa possibilidade, esse potencial de exercer essa liderança no sentido de identificar oportunidades de vanguarda e de transformar essa liderança em potencial numa realidade. Como? Tornando-a comum, que é o princípio da comunicação, o comunicário, tornar comum para todo mundo. Então, eu acho que esse vai ser um destaque do Inova, e que vai permear não só o segundo dia, mas que vai estar presente também nas demais palestras, como você falou da hiperconectividade no primeiro dia, e do empreendedorismo, que é no terceiro. Mas no segundo dia, o foco é comunicação e liderança. Eu achei muito importante essa sequência de palestras, porque o primeiro dia, hiperconectividade, eu até estava conversando com a Gabriela, do Sebrae, e eu perguntei para ela, hiperconectividade, será que é bom ou ruim esse termo? Ela falou, depende, porque hoje não dá mais para a gente fugir. Mas se nós ficarmos encarando a hiperconectividade como um problema, aí sim ela vai nos engessar. A gente tem que aprender a extrair dela todo o potencial que ela nos oferece. Nós não podemos nos tornar escravos da hiperconectividade, mas a gente tem que saber dosar. É isso mesmo, Michel, foi muito bem colocado por ela e por vocês, não se parece? Eu escutei, entendeu, esse podcast nosso de NovaCast. E é a verdade, é aquela bela história, é como um carro. Você imagina um carro, o carro pode ser usado e é utilizado para nos transportar, e ter uma vida sem um carro, sem um automóvel, é difícil de ser imaginado hoje em dia. Mas também pode ser transformado em uma arma, na mão de um responsável. Hiperconectividade é a mesma coisa. Já falam de algumas síndromes, burnout, excesso de informação, setor pediado a todo lado, a todo momento. E essa vai ser a palestra do primeiro dia, que já foi muito bem abordada por vocês, com o Jeremy Hyman, que é um cara que vai falar nela na parte internacional. Aliás, me desculpe, desculpe, é o Tim Ash, que vai estar nesse dia falando sobre ela. O Tim Ash vai ser doente do livro. O Tim Ash vai ser doente do livro. O Tim Ash vai ser doente do livro. É com a gente, estou confundindo. A falta de comunicação e excesso de liderança. É o Jeremy Hyman, que vai estar falando nesse primeiro dia. O cara é uma fera, tem vários livros sobre ele. E ele aborda uma coisa muito legal, que é o novo poder, que é fruto exatamente dessa hiperconectividade. Mas a gente veio falar sobre comunicação e liderança, isso aí já foi bem abordado. Agora é interessante que eu estava falando da sequência. Hiperconectividade, que é um desafio para todos. Comunicação e liderança, que eu acho que são atributos que todo empreendedor, independentemente do tamanho dele, tem que ter. E a gente fecha o terceiro dia com empreendedorismo. Então, a sequência foi muito bem planejada. Mas, Paulo, você falou aí do Tim Ash, que é um papa, né? Do neuromarketing, da comunicação. E tem uma frase dele que eu acho que é fantástica, que é o seguinte, as pessoas são preguiçosas, impacientes e gostam de escolhas simples. Paulo, se você tiver uma comunicação truncada, aquele textão, ninguém vai ler, Paulo. Esse é um desafio do empreendedor. Hoje, muito menos. Você vê que as grandes discussões que existem sobre copywriting, sobre waxwriting, a escrita voltada para a experiência do usuário. É dizer, todas as possibilidades que você tem de pegar um texto na internet e ser conduzido, ainda que você nem perceba que está sendo conduzido, para aquele interesse final, que pode ser a divulgação de um produto, a venda de um produto, a divulgação de um serviço, ou a geração de Lean, de Lean, todo aquele potencial que existe, que está sendo levado. E os caras estão cada vez mais feras, cada vez mais explorando isso. E o Tim Ash, que você sabe muito bem, um russo que hoje vive na Califórnia, numa praia na Califórnia, ele é uma fera nisso. Você citou essa frase dele, que é muito boa. E tem aqueles quatro princípios que eles falam que são básicos para a comunicação. Que o nosso cérebro funciona voltado em quatro pontos. O ponto de procurar alimentação, o ponto de procurar o combate à briga, quando você tem que conquistar alguma coisa, o ponto de você fugir, quando você vê que o risco não compensa a briga, e o ponto da reprodução. Então, esses quatro princípios, se você consegue abordá-los de alguma forma na comunicação, você tem uma comunicação eficiente, principalmente se fizê-la de uma forma simples, levando em consideração essa preguiça, entre aspas, que tem o nosso cérebro. E, olha, nós temos que abordar o seguinte, é um mistério para muita gente, mas o micro e pequeno empreendedor, eles têm a obrigação também de se moldar a essa nova realidade, de buscar o digital. Eu acho que essa pandemia levou todo mundo, independentemente do tamanho, para o meio digital. Quem não está digital hoje está perdendo venda, está perdendo cliente. E, Paulo, é fundamental você saber se comunicar, você prender o internauta que entra lá no seu site, você tem que conquistar o cara, tem que conquistar a pessoa, porque senão ele não volta. Se ele não gostar, se você não pescar, ele é difícil de voltar. Está aí o grande mistério do neuromarketing. Qual é o poder de decisão que a pessoa tem? Ela decide por um produto levando em consideração o quê? Eu acho que tudo isso vai ser abordado pelo time. Com certeza, com certeza. Muito bem lembrado, Estão. E tem um detalhe importante nessa coisa toda que você citou, quando a gente fala do pequeno empreendedor, eu gosto muito de citar uma coisa que o Valdir, o nosso diretor superintendente, sempre fala. O pequeno empreendedor é um cara naturalmente criativo. É um cara que se vira nos 30. Por que ele não tem aquela capacidade de montar uma empresa onde ele vai ter um expert disso, um expert daqui, etc, etc? Não, ele tem que ser um expert em quase tudo. Inclusive na comunicação, inclusive na possibilidade, na capacidade de vender seus produtos de uma maneira mais apropriada. Esse Tinesh é um cara muito fera. Eu gosto muito da carreira que ele tomou, porque ele é um cientista que se precisou em ciência de computação. Não era um cara que era uma fera em comunicação a priori. Ele é um PhD em ciência de comunicação, fez mestrado em engenharia de computação. Era um cara técnico que vivia naquele universo dos números, dos algoritmos, etc. E de repente o cara começa a trabalhar isso e ele se torna um dos maiores especialistas, se não o maior especialista no mundo, naquela chamada taxa optimizada de conversão. Eu estou muito empolgado com o que esse cara vai passar para a gente nessa coisa chamada CROW, que é Conversation Rate Optimization, a taxa de otimização da conversão. Ele é um cara que já teve mais de 150 clientes onde ele aplicou essa estratégia. E clientes, como veja bem, Facebook, Google e outros. Eu sou micro clientes. É, micro clientes. Micro clientes. E como a gente estava falando, eu acho que o pequeno empreendedor que pode virar e falar assim, ah, esse é um universo distante de mim. Não é não, camarada. Esse universo está ali na sua loja, na sua vitrine, na sua loja virtual, na sua estratégia de e-commerce. Está ali, entendeu? É a capacidade que você tem de pequenos negócios transformarem essas grandes taxas de conversão em realidade até para elas mesmas. No início do nosso bate-papo, você apontou muito bem que a comunicação está presente em tudo. Está presente na nossa vida. Ela permeia o processo de negociação com o fornecedor, de negociação com o cliente, de venda. Se você não conseguir se comunicar hoje, você vai se estrumbicar, o Chacrinha que falava. Exatamente, o velho Chacrinha. A gente põe entre parênteses, bem, porque ele falava só quem não se comunica, se estrumbica. Quem não se comunica e bem, se estrumbica. E o Team Ash, gente, eu acho que se há uma coisa positiva dessa pandemia, foi o fato do Sebrae Distrito Federal conseguir com ela, trazer, mesmo que no ambiente digital, grandes nomes mundiais, referências mundiais nesses temas que nós estamos batendo um papo. Porque convenhamos, você pegar um Team Ash da vida, a agenda do camarada, ele vinha ao Brasil, vinha a Brasília, pessoalmente, ele vai falar para pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, quem quiser lugar, de graça. De graça. No final, o Paulo Guzmão, eu vou reforçar o convite e o endereço para você se inscrever. Eu já me inscrevi, o Paulo com certeza também, eu não vou perder uma palestra como essa. Mas, Paulo, antes da gente encerrar, tem também uma primeira palestra, ambas são complementares. A Maitê Carvalho, que é a palestrante nacional, ela vai abordar comunicação e liderança digital nos tempos da hashtag. Hashtag denota o quê? Coisas muito concisas, passar a sua informação, o seu recado, de forma mais concisa. É difícil fazer isso, né, Paulo? Muito difícil fazer isso. Esse é um desafio que a gente que trabalha com comunicação já há algum tempo sabe, né? Você no meio rádio, a gente, eu mais com a empresa escrita, a gente sabe como a precisão e a concisão são absolutamente necessários. Já dizia o grande escritor, né? Escrever, cortar palavras. Então, a Maitê é a palestrante que abre esse nosso dia, né? No segundo dia do Inova Digital. Ela é uma empresária publicitária e ela tem também, ela também aborda essa questão da persuasão. Então, vai ser um dia em que a gente quer, a gente está querendo agora a pessoa de as pessoas a participarem cientes de que elas vão sair do evento capazes de persuadirem a terceiros, quartos, quintos e outras pessoas que trabalham com elas ou os clientes que trabalham com elas. E você pode assistir de qualquer lugar, né? Do seu escritório. De qualquer lugar. De qualquer lugar. O Estevão Fribor... ...de angelada, sete da noite, depois do... Isso, bom horário. Depois do expediente. Sevão, foi bom você falar isso porque é sempre bom frisar, né? Esse é o terceiro ano do Sebrae Nova, né? No primeiro ano era o Capital Digital. A gente trabalhou nesse primeiro ano, foi presencial, foi uma experiência presencial, foi fantástico, maravilhoso. Mas a gente conseguiu atingir o público que estava presente. A gente conseguiu atingir 800 pessoas. No ano passado, nós tivemos 17 mil inscritos. Com palestras, como você lembra, Britney Kayser, você estava lá, você assistiu, que falou sobre a questão da ética nas redes sociais. Foi uma coisa muito legal isso. Ela que era uma expertise, que ela tinha trabalhado na Cambridge Analytics, envolvida em eleições, como, por exemplo, o Brexit, envolvido em eleições, inclusive, dos Estados Unidos, do Trump. E era as vésperas da eleição para prefeito. Então, foi muito, muito relevante. E esse ano, a gente está tocando exatamente isso. A gente está voltando agora para esse foco, entendeu? nesse foco da questão da hiperconectividade. A gente vai vir agora, hoje, está acontecendo o leilão do 5G. Quer dizer, hoje, quando a gente está gravando o podcast, na verdade, essa semana aconteceu o leilão do 5G, que vai ser um impulso fundamental nessa questão de hiperconectividade. e que vai levar cada vez mais você a ter mais informação a todo momento, no óculos, andando na rua, recebendo mensagem por iPhone, em todas as coisas, todos os mecanismos, e você precisa ter essa mensagem concisa para que você saiba isso aqui me interessa e como eu vou adquirir esse produto e de que forma esse serviço vai ser fundamental para mim. Essa é a ideia das discussões que estão promovidas pelo Sebrae e Nova Digital este ano. Você que está nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, você não vai perder, né? Então, Paolo, para a gente encerrar, reafirme o convite aí para o pessoal. Pois é, eu faço um convite a todo mundo, em especial para as pessoas como eu e o Estevão, que estamos relacionados ao meio de comunicação, para a gente essa palestra é imperdível de um Néstor. Às três, tá? Às três. Não esquecendo, no terceiro dia, a gente tem um japonês muito doido, um visionário que está há alguns séculos na frente de dentro, que é o Michel Kaku, que você vai falar numa próxima palestra, numa próxima em Nova, tenho certeza, mais detalhadamente. Mas os três dias são fantásticos. para a gente em especial, que trabalha em comunicação e para quem vive em comunicação, ou seja, o mundo inteiro e o empresário que quer vender seu produto, que quer vender sua ideia, que quer oferecer seu serviço, precisa das ferramentas de comunicação. E essas palestras de um Sebrae Nova Digital no segundo dia são belíssimos exemplos de ferramentas que servem para otimizar seu negócio e, principalmente, otimizar sua vida. Então, é imperdível o Sebrae Nova Digital o segundo dia, esses três dias, mas o segundo dia eu estou puxando a farinha para o nosso saco e, entendeu, o segundo dia ele tem um quesinho especial para a gente. Obrigado, Paulo, muito obrigado mesmo e está aberta a porta aqui, não só do Inova Cash, como do Papo Sebrae. Será sempre muito bem-vindo, parabéns, seu trabalho e sucesso. E eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo e conversar com os nossos ouvintes sobre esse grande evento que é o Sebrae Nova Digital. Um abração, Estevão. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo... Anote aí! www.sebraenovadigital.com.br Agora vamos para nossas dicas com a Cris Nione, assessora de imprensa do Sebrae DF. Hoje, com os caminhos para você aproveitar as técnicas do neuromarketing para aumentar suas vendas. Dicas Sebrae. Oi, Cris, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Estevão, tudo bem? E no espírito do Sebrae Nova Digital, hoje nós vamos abordar o neuromarketing. Melhor, dicas de neuromarketing para aumentar as vendas do empreendedor. Por quê, Cris? Porque o consumidor ele compra, ele decide na hora de comprar. Então, o neuromarketing, a neurolinguagem são ferramentas, são ciências que ajudam você, empreendedor, a descobrir por que o consumidor opta por um serviço um produto e não por outro. Por que alguns anúncios, seja na TV, no rádio, mas principalmente nas redes sociais, atraem mais do que outros tipos de publicidade? Assim como eu frisei no início, o neuromarketing responde essas questões, pois é o campo de estudo que une marketing e neurociência, Cris. é isso aí, Estevam. O neuromarketing vai exatamente compreender o que vai motivar esse processo de compra, baseado nas emoções, nos sentidos e no instinto do consumidor, que vai gerar esse impulso de compra. Então, é por isso que é muito importante. E esse é um dos assuntos do Inova, não é, Estevam? Exatamente. Eu até conversei com o Paulo Gusmão sobre comunicação, liderança, o neuromarketing está presente na grande palestra do Team Ash, no segundo dia do mega-evento Sebrae Nova Digital. Enfim, nós vamos para as nossas dicas, Cris. A primeira dela chama atenção. Analise sua linguagem corporal e a do cliente. O corpo fala muito, Cris? Sim, Estevam. Seu corpo envia mensagens corporais o tempo todo. Portanto, é bom ficar atento para que os sinais enviados pela linguagem corporal sejam os mesmos que os enviados pela fala. Além disso, perceba os sinais do seu cliente através dos sinais corporais transmitidos por eles. Por eles, é possível saber o nível de empatia depositado no vendedor e no seu produto. As expressões faciais, então, elas demonstram muito. tem que ficar atento a isso sim. Dica número dois, dê preferência a imagens. É isso, Estevam, já foi provado que as pessoas processam imagens de forma mais rápida do que palavras. Portanto, evidencie o uso de imagens, pois elas potencializam a mensagem que se deseja passar e causam um efeito ainda maior no consumidor. Isso vale muito para as redes, para as redes sociais. Exatamente. As postagens, principalmente. Dica número três, fique atento para preferências e necessidade do cliente. Então, Estevam, os clientes procuram produtos que ofereçam uma maior eficácia para eles. Portanto, evidenciar os atributos do produto não é uma estratégia eficiente. Dar um enfoque ao que esse produto pode fazer pelo cliente é que essa é a estratégia mais indicada. É, porque o cliente está comprando, está procurando aquele produto para satisfazer algum desejo ou uma necessidade dele. Você tem que se antecipar e já oferecer de bandeja para o cliente, não é mesmo, Cris? É isso, tem que ser direto. Direto. Dica número quatro, penúltima dica, ofereça um ambiente voltado para cada tipo de público-alvo. Isso, as pessoas precisam se identificar com o produto e com o ambiente em que ele está inserido. Por isso, tome esse cuidado e ofereça um ambiente em que seu público se identifique. E, da mesma forma, isso vale tanto para uma loja física como para as redes sociais, não é, Estevam? É um ambiente agradável que vai a um encontro dos anseios. A pessoa tem que se sentir bem, tanto presencial como virtualmente. E a última dica, recorrer à emoção. Quando eu vou comprar, será que... O que pesa mais, Cris? Razão ou emoção? Uma dúvida. Ah, pois é, Estevam. O optar por recorrer ao emocional do cliente é a forma mais eficaz de fazer com que ele se sinta empatia pelo seu produto ou pela sua marca. Mas é bom ter cuidado para não tornar essa abordagem muito apelativa, né? Tem que saber a medida certa. Bom senso. Bom senso. Cris, obrigado pelas dicas muito diretas, muito práticas e com certeza vão ajudar demais ao nosso ouvinte, ao nosso espectador que nos acompanha também pelo YouTube. Até semana que vem, Cris. Até, Estevam. Na nossa agenda, como sempre, os destaques da Amanda Oliveira. Agenda Sebrae. Oi, Estevam. Olá, pessoal. Programe-se com as capacitações que o Sebrae DF preparou para você. Anote aí. No dia 9 de novembro, das 9 às 18 horas, teremos a oficina Sebrae Descomplica Serviços MEI. Para você que é microempreendedor individual e deseja ter total autonomia do seu negócio, você aprenderá a emitir boletos de pagamento, fazer anual declar... Fazer a declaração anual de faturamento, parcelar os débitos do MEI e muito mais. Acesse lojassebraedf.com.br, inscreva-se e aproveite. E a partir do dia 9 de novembro, teremos o ciclo de encontros Brasil Mais com grandes especialistas para debater temas importantes para os pequenos negócios que buscam se tornar mais competitivos no mercado. Rick Chester, Christian Barbosa e João Kepler são alguns dos convidados para esse super bate-papo que será realizado em cinco encontros. Não perca essa oportunidade. Acesse agora a loja Sebrae e garanta sua vaga. E se você deseja ser mais competitivo no mercado, não quer perder tempo e energia em ações que não vão levar sua empresa para o sucesso, mas quer aprender e apreciar a valorizar uma boa ideia, participe da palestra Inovação para Melhorar as Vendas que será no dia 10 de novembro das 15h às 17h. Acesse lojacebraedf.com.br e garanta sua participação. E atenção, você que é empresário, prorrogamos até o dia 30 de novembro o prazo para você participar das nossas consultorias online e gratuitas. preencha um formulário que está na loja Sebrae e aproveite. Ei você, já se inscreveu no Sebrae Nova Digital 2021? Corre lá e garanta sua vaga. Esse evento é uma experiência única que reúne inovação, tecnologia e conteúdo atualizado para inspirar e promover insights para o seu negócio. E o melhor de tudo, 100% online e gratuito. Acesse sebraeinovadigital.com.br e inscreva-se. E por falar em inova, não perca as oficinas com conteúdos super importantes para a sua empresa. Para participar, você precisa estar logado no dia e horário marcado. E atenção, as vagas são ilimitadas e por ordem de chegada. No dia 9, por exemplo, às 15h, falaremos sobre como criar legendas impossíveis de ignorar. Já no dia 10, você vai ficar por dentro de vários truques do Canva. Não perca Sebrae Inova Digital 2021. É isso aí, pessoal. Aproveite as oportunidades que preparamos e faça a diferença na sua empresa e na vida dos seus clientes. Até a próxima! Valeu, Amanda! É isso, pessoal. O Inova Cash fica por aqui. Boa semana a todos. Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!